Oi pessoal, tá começando mais um Obrigado por perguntar diretamente daqui da minha casa Ai que lindo, e hoje eu vou responder a essa perguntinha que tá aqui Astor, é a pergunta da Laura, ela tem 8 anos e ela mora no Rio de Janeiro Ai que linda, e a Laurinha diz assim Oi Doroteia, Oi Laurinha, você sabe me dizer por que a gente espirra? Obrigado por perguntar Laurinha Bom, o espirro é uma reação do nosso corpo para nos proteger Essa reação que chama espirro, acontece quando organismos assim bem pequenininhos Entram no nosso corpo através do nariz ou então através da nossa boca Esses organismos, eles podem ser assim inofensivos, todos bonzinhos, sem problema nenhum Como por exemplo, partículas de poeira Ou então eles podem ser bem perigosos como vírus e bactérias E ai, pra se defender, o nosso corpo manda o espirro O espirro é um jato de ar que pode chegar a 160 km por hora Nossa, e junto com esse jato de ar, os organismos eles são mandados pra fora E pra bem, 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 bem longe E ai, você fica protegido do invasor Ah, e ó, vale lembrar viu, quando você for espirrar é muito importante Você cobrir a boca com um lenço de papel Agora se você não tiver, você usa isso aqui ó Assim ó, o cotovelo, vou mostrar tıra Ah, e aí, entendeu Bom pessoal, até o próximo Obrigado por perguntar Tchau